Saudações pessoal, essa disciplina de desenvolvimento de projetos para dispositivos móveis, nós temos uma etapa inicial aqui que trata de tópicos especiais. Então, é uma área da disciplina aqui onde a gente vai abordar tecnologias emergentes, bibliotecas que estão em ascensão e coisas úteis em geral aí que não couberam na primeira disciplina. Então, como primeiro tópico que eu quero trazer para vocês aqui, eu quero falar um pouco sobre o gerenciamento de estado global. A gente já trabalhou lá na outra disciplina com o UseState, que é aquele hook para gerenciar estado dentro dos componentes, e também vimos um pouco sobre API de contexto, a Context API do React, onde você consegue criar um estado, múltiplos estados e compartilhar entre os filhos. Existem alternativas a isso, né? Formas de você construir estados de forma global para que te atenda em múltiplos componentes, sem precisar ficar vinculando um componente ao outro e sem precisar criar aquele guarda-chuva que a gente faz com o Context API, né? E a gente vai abordar uma dessas bibliotecas na aula de hoje. Vamos lá, pessoal, criar aqui o projeto utilizando TypeScript. Vamos escolher o template em branco e dar um nome apropriado aqui. Vou chamar ele até com a sigla da disciplina aqui, para a gente se localizar. Depois eu posto ele no Git lá para vocês terem acesso também. Então, branco TypeScript, foi. O processo terminou aqui, pessoal, eu vou executar ele. Inicialmente até vou trocar o nome do branch aqui, porque ele veio como master, então eu vou executar o git branch, só para ficar certinho. Então eu vou executar ele que eu já tenho o emulador instalado nessa máquina. Vou deixar ele rodando aqui, o emulador do Android, enquanto isso a gente já vai abrindo o VS Code aqui para poder trabalhar. Ele deu até um warning aqui dizendo que ele está esperando uma versão mais nova. Tudo bem, isso aqui é bem fácil de a gente resolver. Pode ser que aconteça, tá? Com vocês, dependendo da versão que vocês têm instalada. Ele está pedindo para eu atualizar o Expo no meu emulador, sim. Então, esse aqui é um processo do Expo mesmo. Se vocês forem utilizando ele ao longo do tempo, ele vai te pedindo para atualizar as bibliotecas coisas e tudo mais. Então, isso é bem tranquilo mesmo. Conforme ele terminar aqui, a gente já deve ver o nosso projeto Hello World carregando. Enquanto ele faz isso, pessoal, depois eu arrumo essa questão aqui da biblioteca que ele estava pedindo, basta só usar o envxexpo install que ele mesmo corrige. Então, está aqui o emulador atualizado, executou. Esse é o projeto Home, né? Projeto padrão. Deixa eu só atualizar aqui a biblioteca para ele, só para ficar 100% mesmo e Android para ele executar de mim. Deixa eu até dar um reload aqui, usando a tecla R, né? Pelo menos umzinho, né? Mais fácil. Tudo certo, tá? Então, pessoal, quando a gente trabalha com o React, a gente pode... Deixa eu dar um zoom aqui na tela... A gente pode sim criar aqueles nossos estados lá, né? Com o useState. Então, por exemplo, um computador lá, que é o exemplo padrão, setCounter, setCounter, allUseState e vamos inicializar ele com zero. Vou colocar um botão aqui, compress, ele vai trocar aqui o nosso computador para algo que já existia mais um, né? Então, eu vou pegar por parâmetro aqui, counter, counter mais um, tá? Isso aqui é bem importante, tá? Conforme vocês forem trabalhando... Deixa eu só ver aqui o que ele deixou... Ah, tá. É aqui. Isso aqui é uma callback, na verdade. Então, do jeito que ele tá aqui, ele funciona, tá? Só que eu tô pegando o counter de fora, né? Então, isso é uma dica até para vocês. Sempre que vocês forem atualizar estado, cuidem para utilizar o estado velho para compor o estado novo, tá? Ele faltou o title aqui. Aqui é o count. E aí, vamos trocar esse texto aqui só para a gente poder exibir o nosso contador aqui. Beleza. Então, isso daqui é um useState padrão, ele incrementa aqui o contador e tal, né? Da forma como a gente já tá habituado. Agora, imagine o seguinte, se esse componente que eu tenho aqui... Criar uma pasta components aqui. Vamos colocar, sei lá, vamos chamar de label. Tessx aqui. React Native Function. Então, eu tô usando os snippets ali para gerar o código mais rápido. E imaginem que o meu seu counter tivesse que ser redesenhado dentro desse componente. E aqui, ao invés de chamar o texto direto, a gente chamaria label, né? Tá, ele... Agora, ele sumiu porque eu não tô passando a referência, né? Então, reparem que eu tenho uma tela principal, que é o app aqui, e ela chama o nosso componente label que tá alinhado, ele tá dentro, né? Na verdade, dessa tela aqui. Como é que eu faço para passar esse contador que tá no pai para o filho, né? Eu posso vir aqui e criar uma prop. Então, interface, label props, counter, que é um number, e aí eu poderia receber aqui, né? O counter como label props e mostrar esse cara aqui. Beleza. Essa é uma forma. Eu engessei o pai, né? Aliás, eu engessei o filho, fiz ele receber propriedades e agora eu sou obrigado a passar o contador aqui. Então, eu passei o contador de pai para filho, né? Essa é a solução mais arcaica que tem, a solução mais simples possível, né? Para o problema. E isso se torna um problema enorme quando você tem muitas propriedades, ou quando você tem que passar propriedades para um componente que tá muito longe. Nesse caso aqui, era pai e filho. Mas imaginem que seja um layout, que dentro dele tem uma header e tem um botãozinho lá na header. E esse botãozinho da header tem que se comunicar com um primo daquele componente, que teria que voltar para o pai e depois repassar para o filho, que passa para o filho de volta e tal. Componentes que estejam distantes no código, né? Que um não tem relação com outra direta, né? Então, isso é um problema muito sério. Para isso, a gente pode criar um contexto, né? Usando aquela API context, que vocês já viram na outra disciplina, ou ainda criar um estado global, tá? Então, existem vários problemas até, inclusive, de você passar desse jeito aqui. Imaginem que a label tivesse um filho e você tivesse que passar para o filho da label. Então, o app passa para a label e passa para o filho. Isso é um problema conhecido como prop drilling. Drill de furadeira mesmo. Você vai furando os componentes de pai para filho e enviando um monte de propriedades. Isso, ao longo do tempo, vai virando uma bola de neve, tá? Vai ser muito difícil você refatorar um código desse jeito. Então, é melhor você desacoplar, desamarrar e fazer com que as coisas funcionem de maneira independente umas das outras, sem necessariamente saber onde que aquele componente está. Então, o problema é esse. Vamos tentar resolver isso usando a biblioteca Zustend, que é o tópico da aula de hoje. Bom, pessoal. Então, dito isso, vamos trabalhar em cima de uma solução usando o estado global. A biblioteca que eu trago para vocês aqui é essa Zustend. É uma biblioteca bem conhecida e está bastante em ascensão aí. Eu utilizei ela em alguns projetos que eu gostei bastante. Existiram outros concorrentes no passado e tal. Mas, essa daqui disparada é a biblioteca que tem a melhor sintaxe, na minha opinião. Então, eu vou instalar ela aqui através do comando yarn. Adicionar ela ao projeto. E aí, a gente pode começar a verificar como funcionam os estados globais. Para que servem? Vocês já têm uma noção. Que é para resolver esse problema que a gente tem aqui de passar de pai para filho as coisas. Então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés da gente tratar esse useState aqui dentro, eu vou jogar ele em um estado global. Então, eu vou criar uma pasta chamada states e vou criar um hook aqui chamado useCounter. Então, até a sintaxe vai se tornar bem parecida com o que a gente já usa no React. Só que vai substituir esse estado local que pertence ao componente por um estado que está armazenado em outro lugar. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no funcionamento padrão dela. Você cria um store através de algumas propriedades e tal. E ele mesmo vai ter as suas próprias ações, as suas próprias funções para gerenciar aquele estado. Então, fica tudo encapsulado, bem organizado. Eu vou fazer bem parecido com isso aqui, só que já seguindo a sintaxe do e-mail que eu acho mais interessante. Aqui fica tudo bem isoladinho mesmo. Então, vamos começar aqui pelo estado padrão, do jeito que ele vem. O que a gente precisa? A gente precisa do create, que vem lá da própria sustent. E aqui ele tem um exemplo que é com ursos, né? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu até ver se ele tem o código para typescript. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui. Então, é a mesma coisa, só que com typescript, que aí a coisa vai tipada. Então, eu vou seguir um pouco daquele padrão que é utilizado no e-mail, mas vou fazer do jeito tradicional aqui. Então, o que ele faz? Ele declara os tipos de dados que a gente vai ter. Eu vou separar em duas partes. Então, eu vou criar aqui state e vou criar actions. A minha visão fica mais organizada por causa dessa parte. O estado, o que a gente quer? A gente quer ter uma variável chamada counter e ela vai ser number, tá? E aqui a gente poderia seguir a sintaxe do useState, criando um setCounter onde eu passo o que eu quiser, tá? Ou ainda você pode criar ações específicas para aquele estado. E isso te dá um poder bastante grande. Então, vamos lá. Eu vou declarar aqui uma função chamada increment ou edit, pode ser. que ela recebe nada, porque eu quero que ela incremente de um em um, né? Como se fosse um contador unitário mesmo. E ela retorna void. Porque ela só vai atuar lá no estado e terminar o trabalho dela, tá? E eu vou fazer uma função reset aqui. Também não recebe nada e retorna void. Então, um exemplo que é um pouco diferente daqueles que tem lá na biblioteca, justamente para vocês terem uma fonte a mais para estudar. Então, nós temos o estado e nós temos as funções que manipulam esse estado. Então, vamos ver como que a gente junta tudo. Nesse caso aqui, ele cria um estado, passando a tipagem que ele declarou. E aí, tem uma sintaxe aqui cheia de parênteses e tal, que eu já explico para vocês o porquê de tudo isso. Então, são várias coisas que são encadeadas aqui. Ele faz várias coisas na mesma chamada. Então, vamos tentar fazer algo parecido aqui. Const. Eu vou dar o nome desse estado com o mesmo nome do arquivo aqui, né? Então, eu vou chamar de useCounter, porque isso vai fazer bastante sentido lá para frente, né? Quando a gente for importar ele, vai ficar bem bonitinho o código. E eu vou seguir o resto da sintaxe aqui. Create. Ele passa só o beerState, que é o que ele fez aqui. Só que nós temos o estado e ações separados. Então, eu vou fazer aqui a state e actions. Então, essa é a sintaxe lá do immer, tá? Não estou inventando ela. Se vocês olharem mais para frente, nos casos mais avançados, ali vai ter desse jeito. Então, uma função que cria e ela precisa retornar aí sim algumas coisas. Na verdade, já é uma chamada aqui, né? Nós temos esse parênteses inicial e dentro dele nós temos uma callback aqui, ó. Que é o set, que é a função para trocar o estado. Existem várias outras funções aqui, né? Então, a gente tem o set, o get, enfim, né? Para manipular esses caras aqui. O princípio de universal set. E esse cara aqui, ele já retorna direto um novo objeto aqui cheio de coisas. Essas coisas nada mais são do que a inicialização do nosso estado. Ele até está chiando aqui, dizendo que eu preciso de uma expressão aqui dentro. E, de fato, eu tenho que passar um novo objeto. Deixa eu só ver se eu seguir toda a sintaxe arrisca. Abre, abre e tal, tal. É isso. E aqui dentro, pessoal, a gente precisa declarar aí efetivamente o que esse estado vai fazer. Então, nós criamos a tipagem para ele e agora nós temos que dizer como que ele é inicializado. Ou seja, que variáveis, que valores vão receber cada uma das variáveis ali. Nós temos três. O counter, o edit e o reset. Então, nós temos que implementar comportamentos para tudo isso. Vamos lá. O counter, eu quero que ele comece em zero. Então, eu estou nada mais fazendo do que a inicialização do useState aqui. Só que o useState já tem pronto isso aqui interno, né? E a gente está criando isso do zero. No sequência, as funções, elas são um pouquinho mais trabalhosas em sintaxe, mas a gente vai fazendo por partes aqui. Então, a função edit, o que ela tem que ser? Ela tem que ser uma função que recebe nada de parâmetros e retorna void. Então, ela é uma função com este formato aqui, tá? Eles usam, inclusive, já direto, sem as chaves, né? Nós vamos fazer tudo separado aqui para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Ele tinha um parâmetro aqui que era um contador de ursos que ele podia incrementar dois, quatro, seis, de acordo com quanto ele passar aqui. E o nosso não tem nada. O nosso é void porque a gente vai fazer de um em um, né? Então, eu estou só mantendo a coerência com o que eu escrevi aqui em cima na tipagem. Então, vamos utilizar a função set aqui. Reparem que ela é void. Se eu tivesse um return, alguma coisa aqui, aí sim ela teria um retorno. Mas eu não vou fazer. Eu vou fazer só um set aqui, que é parecido com o useState que a gente já tem no React. Ele recebe o estado velho e retorna um estado novo. Então, sempre usando aquele conceito de imutabilidade, tá? Você nunca vai sobrescrever um estado ou mexer em alguma coisa dentro do estado. Você sempre vai pegar uma cópia daquele objeto e gerar outro, modificado. Que é assim que o React consegue entender que as coisas mudaram e atualiza a tela e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Dentro da função set, então, eu tenho outra callback aqui, ó. Que ela recebe o estado velho e retorna no estado novo. Então, sempre entre parênteses ali para não ter que escrever return e tudo mais. Este cara aqui, nós temos aqui o state. Ele pega direto aqui, né? Beers. Então, a gente pode pegar direto também o counter que vai receber. Aí sim, nós temos que ver o que a gente vai fazer. A gente vai receber state.counter mais um. Então, a gente está mutando o estado velho para compor um objeto novo. É a mesma coisa que se você estivesse fazendo um useState lá com propriedades um pouco mais complexas, né? Você teria que fazer algo como um reducer, né? Então, dei uma pesquisada sobre esse conceito, se vocês nunca viram. E a função reset, ela vai ser bem parecida. Eu estou manipulando a mesma variável aqui, né? Então, eu vou fazer um set no counter. Eu simplesmente quero que ele seja zero. E aí, eu não preciso nem pegar o state aqui. Então, olha só. Agora até parou de dar erro tudo aqui porque a tipagem está tudo certa, né? Eu terminei e descrevi a funcionalidade. Então, eu declarei a inicialização do dado e a inicialização das funções que manipulam o dado. Isso utilizando o set aqui para fazer a alteração. E sempre ele recebe o estado velho e retorna um objeto com estado novo. Então, se eu tivesse uma coisa nova aqui, sei lá, xString, né? Eu teria que adequar para retornar um objeto que também tivesse uma variável chamada x do tipo string, né? Então, sempre você tem que retornar um objeto completo com tudo que ele precisa ali, né? Todas as variáveis. Então, o que faltou aqui, pessoal? Exportar esse cara. ForDefault, UseCount. Então, eu criei como se fosse um hook, né? Que é o nosso estado compartilhado. Agora, vamos substituir esse cara aqui aos poucos. Vamos ver se tudo vai funcionar. Então, eu vou tirar o estado local e vou chamar o nosso estado global. Que é esse cara aqui que a gente acabou de criar. Então, UseCounter. Reparem que ele não tem inicialização aqui, né? Como o outro, né? O outro precisava inicializar. Esse aqui não tem porque você já fez a inicialização aqui dentro deste hook, tá? E de dentro dele, olha só, a gente consegue obter todas as nossas funções e a variável do estado. Então, o nosso counter tá aqui. Show de bola, né? Eu consigo pegar esse valor de lá. Agora, o setCounter aqui, ele já não faz mais tanto sentido. Eu vou trocar esse onPress que a gente tinha e vou fazer ele de um jeito que vai ficar bem mais simples. Vamos pensar que esse botão aqui, ele só serviria para incrementar o contador. Então, antes eu tava fazendo aqui, ó, counter igual counter mais um. Só que eu já tenho uma função edit que faz exatamente isso, né? Então, tá tudo encapsulado dentro daquele estado, né? Fica bem mais fácil de você manipular isso numa aplicação muito grande. Porque a responsabilidade de mutar o dado tá junto com o dado. Não tá perdida na tela, em outro componente, ou seja lá onde for. Então, fica muito mais organizado o teu código. Então, aqui eu vou simplesmente utilizar o edit, opa, não é edit event listener não. Tem que importar daqui. Então, eu importei a funçãozinha de dentro do counter, né? E eu só vou invocar ela. Então, isso aqui poderia ser direto assim até, né? Como ela não tem parâmetros, poderia ser onPress, edit, direto. Só que eu vou deixar a sintaxe completa aqui para não confundir. Porque se tivesse parâmetros, eu teria que passar aqui. Aí não dá para chamar direto, tá? Então, dessa forma aqui, olha só como ficou bem simples. Eu olho ali e use counter. Eu sei que eu tenho contador. De dentro dele, eu estou pegando o edit. Vamos ver se funciona. E eu ainda estou com aquele problema de repassar para o filho dele manualmente aqui. Mas isso a gente já resolve. Então, o nosso count voltou a funcionar. Só que agora usando o stand, agora usando o estado global. Eu vou tirar esse cara daqui agora. Por quê? Aqui na tela pai, eu só estou interessado em clicar e fazer esse computador ser incrementado. Eu não quero mais ter que repassar isso para o filho. Por quê? Porque ele é global. Então, o próprio filho pode ir lá e encontrar esse mesmo estado. Vamos lá. Componentes. Label. Some tudo isso aqui. Escreve tudo mais. Olha como vai ficar simples. E aqui a mesma coisa. Olha só. Cons. Aqui sim eu vou pegar o counter. Counter igual useCounter. Ó. Tudo transparente. Continua funcionando. Então, olha só que interessante. O pai não está nem aí qual dos filhos precisa desse estado. Não interessa. Ele tem a ação de adicionar. Os filhos não estão nem aí de onde veio esse dado. Eles simplesmente importam o hook e usam. Então, você não tem ligação nenhuma. Você desacopla os seus componentes. Fica muito melhor de trabalhar. Principalmente quando você tem muitos níveis que precisam acessar as mesmas informações. Um pai que chama o filho, que chama o filho, que chama o filho. E lá no final, você precisa de um dado que estava lá para trás. Com isso daqui, o problema some. Tá? Você não tem prop drilling, né? Que é aquele problema de ficar furando os componentes. Você não tem anti-patterns aqui dentro, né? Então, fica bem mais organizado. E você... A sugestão que eu dou é criar pequenos estados para pequenas coisas. Evite criar estados muito grandes com muita responsabilidade. Tente manter os hooks bem pequenos e com objetivos bem específicos. Então, por exemplo, eu vou fazer um aplicativo que loga em uma API e precisa do token. Eu vou fazer use token. Se eu quiser fazer um hook novo para carregar a profile do usuário lá no JSON que vai consultar na API. Faz um hook diferente. Faz um use user. O token é uma coisa. O usuário é outra. Ele vai lá bater no endpoint e alimenta o estado global. E onde você precisar você tem a profile do usuário com as informações dele. Então, quebra a tua aplicação em pequenas partes que fica muito mais fácil de gerenciar. E a atualização do estado também fica bem mais simples, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não precisa mais do estado aqui. E, olha só, ficou bem mais simples. A única coisa que faltou foi o reset, né? Que a gente não testou ainda, né? Reset. Eu vou chamar ele de reset aqui e vou cortar também. Olha só. Posso continuar contando. O estado é global. Reseto ele. Ele volta para zero. Continuo. Reseto. Até agora, tudo jovem. Só criamos um useState globalzão lá usando uma sintaxe um pouco diferente. Se eu jogar esse cara fora e abrir a aplicação de volta, ele é um useState. Ele estava na memória. Eu perco, tá? Então, o próximo passo a gente vai ver como persistir esses dados usando essa biblioteca. Então, tem situações, pessoal, que vocês vão precisar guardar dados temporários ali, ou seja lá um formulário de login que o usuário já preencheu e você não quer perder o e-mail dele para toda vez ele ter que estar digitando de volta. Ou, às vezes, até mesmo preenchimento de formulários que o usuário não terminou. No mobile, vocês sabem como funciona. Às vezes, o cara recebe uma ligação, sai da tua aplicação, esquece aquilo e retorna depois de um tempo. Esse retornar depois de um tempo pode ter situações em que o sistema operacional vai matar a tua aplicação. Isso acontece, tá? Conforme você vai deixando as tuas aplicações ficarem velhas, elas eventualmente vão cair em algum momento que o sistema precisa mais memória e vai derrubar elas para priorizar outras aplicações, tá? Então, uma das coisas que eu acho muito massa dessa biblioteca é o fato de você conseguir persistir estados de um jeito muito fácil, tá? Então, você não precisa tomar cuidado de guardar aquela lógica no Sync Storage ou alguma outra coisa, guardar no banco e depois resgatar. Então, todo esse meio campo aí a biblioteca faz. Então, você consegue ter um estado que ao mesmo tempo está persistido. Se o cara desligar o telefone, desligar devolve, é voltar do jeito que estava. Então, isso é excelente, tá? Principalmente para esses casos aí. Fiz o login na aplicação, recebi um token. Eu não vou querer que o cara fique logando o tempo todo, né? Então, é muito mais fácil eu persistir esse token e simplesmente acessar ele quando eu precisar, né? fazer uma chamada a API ou coisa assim, eu só vou lá e consulto o token. Vamos tentar implementar isso usando um estado persistente, que é o que aqui nas USTEND eles chamam de persist, que é um middleware, tá? Esse cara aqui em específico, ele é para web. Então, esse Create JSON Storage aqui, ele vai funcionar no localhost do browser, tá? Quando a gente for trabalhar com mobile, que é o nosso caso aqui, nós temos que ter outra forma de persistir isso. Ele vai ter que funcionar exatamente igual ao Local Storage. E a alternativa que a gente tem hoje é o Async Storage, que é uma biblioteca que você precisa instalar por fora, tá? Eu até deixei o link aqui, ela é oficial, é um pacote oficial do próprio Expo mesmo, mas vocês precisam instalar o React Native Async Storage, tá? Então, esse cara aqui, a gente pode instalar via Yarn ou NPX. O NPX vai acabar usando o Yarn de qualquer forma, né? Eu vou só criar um commit aqui, para demarcar o momento em que a gente tem o use counter implemento. Beleza. Vamos lá agora. Eu vou adicionar o Async Storage. E como esse código da documentação aqui, ele é focado no local storage, né? A gente vai precisar fazer algumas alterações. Eu vou pegar de um repositório meu aqui, um exemplo. Então, vamos lá no States. Eu posso deixar linkado esse repositório também, se vocês quiserem olhar. Ele tem alguns exemplos de Stand ali com o Expo. Então, esse caso aqui, o que a gente precisa fazer? É quase a mesma coisa, só que a gente vai utilizar um middleware em volta da nossa criação do estado. Então, eu vou lá no meu use counter, vou importar o middleware e também o create.jsonStore. E eu também vou precisar importar o Async Storage. Esse cara é o responsável por guardar as informações no Android e no iOS da mesma forma como você faz no local storage do browser. Então, a criação do estado aqui é bem parecida. Até esse exemplo, depois vocês podem explorar um pouco para entender. Tem mais algumas coisas aqui que podem ser feitas, né? Mas o que, em geral, a gente precisa fazer é só avisar que a gente quer estar em volta do set aqui, né? Então, deixa eu só dar um enter aqui no set para a gente saber que ele está fora dele. Fecha parênteses. Precisa mais um aqui, se não me engano é isso. Persiste e aí o set. E esse cara, ele precisa receber um parâmetro extra aqui, né? Então, deixa eu só salvar para ele identar tudo. Então, olha só, o persist ficou em volta do set. E a gente precisa passar um novo objeto aqui só para dizer onde persistir esse estado, porque ele não tem noção de como fazer isso ainda, né? Então, a gente tem... Lembrem lá do browser e do async storage. Nós temos chave e valor. É um banco bem simplificado, né? Uma persistência de dados bem simples. Então, a gente precisa passar um nome para a chave que a gente quer utilizar e dizer qual storage que a gente vai utilizar. Se for na web, você passa só o nome. Se não me engano, é mais simples. Ele vai assumir que é local storage. Mas aqui, como a gente está no expo, a gente sinaliza que a gente quer o async storage. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou chamar ele de... Eu costumo fazer isso em projetos maiores. The state use counter. E aí, todos os seus estados persistidos, eles ficam com o mesmo nome do arquivo, que é o mesmo nome do hook e fica fácil de você debugar se você precisar. E aqui, o storage mesmo, a gente simplesmente manda ele criar um JSON storage usando a sync storage. Então, é para ser isso. Que eu me lembre, não tem nenhuma ação a mais para a gente persistir os dados. Se tiver, a gente faz. Vamos dar uma olhada aqui então. Vamos executar de volta. Eu sempre gosto de fechar o projeto e abrir de volta quando instala uma biblioteca nova. E, às vezes, até é bom rodar com a flag clear, tá? Que aí ele limpa o bundle. Nesse caso, eu acho que não precisa. Só dou um reload aqui para ele refazer. Se der problema, vocês usam a flag clear que ele reinicia tudo. Ele recompila todos os módulos. Então, o nosso estado continua funcionando. Posso resetar ele. Vou deixar aqui no 5. E vou fechar a minha aplicação. Matei ela. Vou mandar abrir de volta. Olha lá o meu estado. 5. Então, percebam como isso é poderoso. Você não tem que se preocupar com nada. Em que momento eu vou salvar na sync storage? Em que momento eu vou recuperar? Ele se vira. Você tem um estado global que persiste na tua aplicação. E isso daqui vai persistir no caso do Expo e do mobile em geral. Vai persistir enquanto o cara não desinstalar a aplicação. Então, é diferente, por exemplo, de um browser que você, às vezes, troca por uma aba anônima ou limpa o histórico e os dados da navegação. Você perde tudo. Em mobile, não. Isso fica tudo persistido junto com o teu aplicativo. Então, raramente o cara vai precisar logar de volta na aplicação. A não ser que os tokens expirem ou algo assim. Então, eu acho que eu vou terminar por aqui. Só vou dar uma passada por cima de um recurso extra que eu acho bastante interessante. Que vocês podem tentar implementar aí também. Mas eu acho que ficou de bom tamanho já. A criação do estado global e a persistência desse estado. Então, aqui no material da aula, pessoal, tem um tópico extra que se chama Maps and Sets. Esse recurso aqui é bem interessante. Às vezes, você precisa ter um estado com muitas variáveis. Então, no nosso caso, só tinha o counter. E as funçõezinhas que manipulam o counter. Mas imaginem situações em que você precisa ter múltiplos dados. Eu quero persistir uma lista, por exemplo. Ou um mapa, chave valor, um monte de coisa lá dentro. Ele tem uma sintaxe própria para fazer isso. Inclusive, você precisa avisá-lo que você vai utilizar uma persistência de coleção de mapa para que ele funcione. Esse caso aqui, que ele tem implementado, é bem interessante para a gente ver a questão da imutabilidade também. Olha só. Ele cria um estado aqui. Ele inicializa com um novo mapa e um novo set. E você pode inserir chaves e remover chaves, valores, dentro dessas duas estruturas de dados. Então, eu não estou persistindo uma ou duas variáveis. Estou persistindo uma estrutura de dados inteira. E olha como é que ele faz. Para cada modificação de estado, eu crio um novo mapa usando os valores do Helio e troco a chave que eu quiser. Crio um novo set e adiciono ou removo valores. Então, reparem que o dado velho nunca é mudado. Você cria um novo e retorna. Então, imutabilidade. O React vai passar pelas suas telas, vai começar a renderizar seus componentes e ele só vai saber que algo mudou se o objeto for diferente. Então, se eu for lá e adicionar um novo valor a uma lista já existente, o React nunca vai saber disso. Então, simplesmente você não vai ver mudanças. Vai bugar a tua aplicação. Nesse caso, você pega a lista velha, o mapa, o set, cria uma cópia dele e retorna o objeto mutado. Isso aqui é padrão. A maioria das bibliotecas que vocês vão ver para React que usam hooks, eles trabalham desse jeito. Então, imutável. UseState funciona assim também. Você muta o dado velho e retorna para que ele entenda que aquele dado mudou. UseEffect funciona assim. Ele precisa monitorar a variável para saber que alguma coisa mudou. Sempre criando coisa nova. Nunca sobrescrevendo o que já existe. É por isso que a gente usa tanto const dentro dos componentes do React. As coisas têm que ser constantes e imutáveis até o fim da renderização. Voltou para cima de volta, vai desenhar de novo até ela, aí pode ser que as coisas tenham mudado. Então, eu tenho um exemplo aqui. Esse exemplo deles aqui é bem simples mesmo, bem minimalista. E eu tenho um exemplo aqui mais completo que eu vou deixar linkado no material da aula, que é este cara aqui. UseFavorites. Então, eu tenho uma lista de favoritos, um mapa de favoritos. Seria favoritar algum post, favoritar alguma coisa numa rede social, por exemplo. Então, olha só. Eu tenho um mapa, que ele é criado com uma variável chamada favoritos. E aí, eu tenho as funções aqui. Adicionar um favorito, remover um favorito ou clicar no favorito, que é para favoritar aquele item. Eu estou utilizando aqui, nesse caso, o middleware immer. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse middleware, depois dei uma pesquisada aqui na biblioteca, sustento na documentação deles. Ele é só para simplificar a sintaxe. E aí, olhem só as coisas aqui. Inicialização. Método para adicionar um novo favorito. Então, eu faço um set lá no favorite e troco uma das chatas. Mas, eu não estou criando mapas novos e retornando mapas novos, porque o immer faz isso para mim. Então, ele faz essa jogada de substituir os dados lá dentro e retornar. Então, por isso, a sintaxe fica um pouco mais simples. E, basicamente, aqui eu tenho um para remover, que ele deleta um item do mapa. E eu tenho uma funçãozinha pequena aqui que incrementa o número de cliques de um favorito. E um favorito, então, ele é composto por uma quantidade de cliques e um objeto do tipo favorito, que a gente tem aqui na types. Olha só, ele tem uma URL. É para favoritar links, na verdade. Então, se fossem os favoritos do navegador. Então, depois vocês podem baixar e executar esse projeto aqui para ver como ele funciona. Tem até um exemplo de tela que usa isso. Aqui, olha só. Const, favorites, blá blá blá, add, remove, click, igual use favorites. E aí, a gente tem toda uma scroll view aqui com botões que clicam, você remove, adiciona e assim por diante. E listas favoritas. Tranquilo, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Concentrem-se naquelas funções mais básicas no início. Criar um estado global e persistir esse estado, que eu acho que são as coisas que vocês mais vão usar. Qualquer coisa, entre em contato.